salve galera tudo beleza com vocês estamos de volta aqui ao alien e cara a coisa tá doida a coisa tá sinistra que que eu tenho que fazer aqui vai até a torre de habitação salomão e volta até ricardo ok então basicamente a gente tem que voltar agora depois que a gente já conseguiu alinhar os satélites tinha que ser né a comunicação se perdeu alguma coisa aconteceu com ricardo a gente já esperava que fosse assim né beleza tem uma galerinha ali daqui do lado pelo menos eu acho que tem né aí ferrou hein como é que esse bicho consegue sobreviver mano tá brincando emergência vá até seu ponto de retirada designado e aguarde instruções pelo menos ele me ajudou matou os outros caras então o negócio é o seguinte eu vou ter que sair daqui ele vai dando umas ajudas a gente ah mano que coisa doida é essa cadê o malu eu tava verificando aqui se os fones tá com certo é que não sei que só ele mata ali o outro cara mata eu queria ver se ele matava aquele cara ali se ele matasse já me ajudava muito opa deixa eu ver o que que tem aqui beleza eu sei que também tem aqui embaixo os alça fontes podem me ajudar muito caraca mano olha o tamanho do bicho maluco tem esse bicho ali e tem aquele cara maluco lá embaixo com uma arma e não olha pra cada um por favor vai embora vai embora eu já era você não vai ver aqui em cima não né caraca mano tamanho do bicho parece que ele tá mais agressivo ok deixa ele ir pra lá vou tentar ir pra conduta a gente tenta pegar tudo que esse cara tem também o cara não tá feio mano isso não é uma conduta? é beleza vai 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 replay replay júnior da parada vambora maluco que eu tô tremendo de medo aqui moleque que que é isso? tamanho do bicho deixa eu ver pra onde é que eu consigo ir por enquanto ele não tá me vendo aqui dentro né eu acho que não tá passando pra lá abre replay abre essa porcaria cara eu não sei se ele tá perto se ele tá longe eu não sei onde é que ele tá agora ferrou hein cadê o bicho? galera e antes de começar quero pedir a vocês pra não esquecer os likes comentários aí desse lado os comentários como vocês sabem são muito importantes pra mim os likes são mais importantes pro youtube ai eu tô saindo na hora errada boa ele foi embora pega tudo que se der pra pegar é pera aí o que que eu tenho aqui? escopeta lança chamas tinha um save aqui também mano não quero nem saber vambora vai 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 replay tá aqui tá aqui tá aqui tá aqui salva 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 que é nóis salva que é nóis é isso beleza bora vocês já viram o suspense que essa galera faz com save? é um suspense doido moleque demora 3 segundos pra salvar pra iniciar o save tipo se você tiver salvando o bicho vinha em cima de você veio eu acho que você deve morrer né ok então a parada é a seguinte a gente tá aqui e a gente tem que ir onde? não sei se o mapa já atualizou deixa eu ver onde é que eu tô e onde é que eu tenho que ir vai até a torre de habitação salva mas é que não me diz onde é que é a torre pra ver se a gente vai ter que usar isso o bicho tá ali dentro hein abri pra lá o bicho tá aqui comigo que porcaria é essa mano me larga e me deixa só vai muita calma nessa hora muita hora nessa calma ai mano que eu vou morrer para com essa música salva 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 3, 2, 1 isso essa música ainda é pior cara essa música não ajuda nada tem alguém aqui caraca mano pior é se não me aparece algum robô desse ai eu tô ferrado cara onde é que eu tenho que ir lá do outro lado sala de comunicação vamos embora tem qualquer coisa lá hein tem qualquer coisa opa tem uma galerinha aqui vou tentar passar aqui por baixo tem que evitar dar tiro se dar tiro aqui vai chamar a atenção dele cara e esse maluco tá aqui tem que ir ali pra dentro certo vambora acho que esse cara não me veja tem que ir pra dentro não tem que ir pra lá mesmo mas tem alguém aqui cara eu não sei quem seja quem for tá pertinho tem esse doido aqui ai 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 Caraca, eu vou morrer feio, hein? É que o bicho tá aqui do meu lado, cara. Onde é que tá ele? Eu só ouço o barulho, só ouço a galera sendo atacada. Ih, eu não consigo passar daqui. Ah, moleque. Pera. Ao invés de atacar o outro, não me ataca, né? Bora, 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 bora. Não quero nem saber. Deixa eu me esconder aqui rapidinho. Porque eu tenho um kit médico. Beleza, vai, vai, vai. Replay. Maravilha. Ok, eu acho que é pra ali que eu quero ir. Não. Não é. Ah, mano, isso aqui tá muito doido. Clica, 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 clica. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Isso. Caraca, maluco. Cara, meu, essa chama só tem tiro pra mais um. Só tem munição pra mais um tiro. Salva. Não tem nada ali. Não tem nada ali. E... 3, 2, 1 e vambora. Fala sério, maluco. O outro veio atrás de mim, cara. Que que é isso? Estou a energia do transporte da torre de habitação em Salomão. Ok. Deixa eu só ver o que tem por aqui. Posso até algo que me ajude. Ok. 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 Isso aqui. O que eu preciso... É de lança-chamas. Tá só voado, moleque. Nada, é só um alien gigante. A senha é necessária. A senha tá ali daquele lado. Sério. Vai, 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 vai. Ok, beleza. Tamo lá dentro. Pastinho de dente. Tem mais nada. Tão 1851. Tá o 1851. A gente precisa tocar o áudio. Eu acho. Tá vindo pra cá. Eu vou ficar aqui escondido. Deixa ele passar aí. Eu vou tentar passar direto por lá. Basta uma criatura entrar E todos os suprimentos e armas que pegamos Não vou permitir pra nada Eu e o meu grupo vamos ficar de fora Até chegar o resgate Sinto muito Mas quando começa a ir atrás de uma nave Que nunca vai chegar Você saiu do plano Sinclair desligando Vai, 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 vai Vai, vai 18, 51 1, 8, 5, 1 Bora Por enquanto tá de boa Pega Ok, o que eu tenho que fazer aqui? E onde é que eu tenho que fazer? Pera aí Aqui não é Onde? Tá ali um save Caraca, tá aqui um save Salva, 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 salva 3, 2, 1 Bora, bora, bora Isso, é nóis Agora O que eu tenho que fazer? Meu Deus Cara, moleque Tá aqui um terminal Vai, replay junior Aperta essa porcaria e vambora Temos energia Espera um pouquinho Que vai dar o próximo objetivo Cara, isso faz tanto barulho Então já tá Restaura a energia de transporte da torre de Salomão Não era só isso? Tem mais alguma coisa? Ah, mano Esse cara tá sempre vindo atrás de mim, moleque Larga Tem isso aqui em oito tiros Deixa ele passar voado Você não viu nada Caraca, maluco O que que é isso, mano? Passa voado, moleque Eu quero ir pra lá Esse cara não vai deixar O problema é que eu não posso matar ele Se eu matar ele, vem o alien O que que é veio? É veio porque ele tá ali do lado E esse ali passeando pra lá e pra cá Também não ajuda a manada Será que eu consigo? Não, ele tá vindo pra cá Deixa ele passar ali em frente Parece que ele agora tá fugindo Peraí Sumiu? Parou Ok Ele tá vindo pra minha direção E tá passando direto Ele tá pra minha direita Tinha que ter o alien Sério? Acho que ele não venha pra aqui Caraca, eu só tenho oito de tiro, mano Brincadeira Que isso, maluco O alien tá pra lá Aqui ele anda muito rápido, cara Ferrou, acabou Ai, não, eu tô vivo Não, não tô Nada de que eu precise Agora é esperar meia hora Enquanto a gente espera Vou vir aqui pra dentro Dá pra me esconder? Não O único lugar que eu consigo me esconder é ali de baixo É que aquele elevador demora pra caramba pra chegar, moleque Assim que ele chegar Eu vou lá Vai, moleque, vai Deixa eu ir mais pra aqui Eu acho que eu consigo me esconder aqui embaixo Eu acho que eu consigo Ótimo Chegou Vou fazer outro save Pra não ter que esperar isso tudo de novo Não salvou Espera, volta Como é que eu fiz isso, mano? Beleza Caraca, mano Caraca, mano Isso não vai dar certo Dá pra ouvir ele Vai, 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 vai Vai, replay Isso é nóis Caraca, moleque Será que alguma coisa vai acontecer aqui dentro? O bicho tá atrás de mim, cara E não me larga Torres para replay Estamos prestes a entrar em posição para a sequência de acoplagem do cabo umbilical Vai ficar escuro nas comunicações até atingirmos a órbita da estação e entrarmos em posição Estamos esperando você pra estender as pinças do reboque Não sei como me convenceu a isso Ok, alguma coisa eu vou ter que fazer aqui Caraca, não dão munição contra o alien O que eu tenho que fazer? Área de transporte Ok É a minha esquerda Acesse o terminal espacial Através da área de habitação O pacote de transmissão de rotina da companhia Tem que entrar lá Enviado da borda de dedos Antes de uma nave iniciar-se a retorno Não é nada que vai violar alguma coisa Verificações de saúde e pré-hibernação foram realizadas E aqui? Toda a tripulação Incluindo depois da insistência dos engenheiros O gato da nave Todos os barcos presentes e correntes O que é isso? 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 Tem que ser, né? Tá demorando Vai passar daqui Salva, moleque Galera, eu vou nessa Quero agradecer a todos por terem assistido Pedir os likes de vocês e os comentários Principalmente os comentários Que assim que eu vou analisar Se vocês estão gostando da bagaça ou não Mais uma vez Valeu Falou Eu vou nessa e fui E aí Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri